Jim Freaks é o pai de Gon, uma lenda no mundo dos caçadores, sendo um ex-membro dos Zodíacos. Jim teve que inclusive enfrentar Isaac Netero em um treino prático, porque o presidente gostava de testar cada um dos Zodíacos pessoalmente. E dentre todos, Jim foi o único que Netero elegeu como sendo um dos cinco maiores usuários de Nen do mundo. Que ele é um gênio, ninguém duvida, visto que até copia habilidades e as aprimora com uma simplicidade que beira o casual. Mas qual a real habilidade Nen de Jim, seu Hatsunico, criado a partir da sua aura? Talvez Togashi tenha nos dado dicas e você nem percebeu. Quer saber qual o verdadeiro poder de Jim, vagabundo freaks? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal, qual é a habilidade Nen de Jim. Eu fiz um vídeo há muito tempo sobre isso, mas como eu gosto de escavar, de ser um caçador de entrelinhas no mundo de Hunter x Hunter, eu estou atualizando com algumas coisas novas que eu achei e que parecem confirmar qual que é a habilidade Nen do Jim. Então assiste até o final porque esse vídeo está muito legal. Se você é novo aqui no canal, assiste aí. Se você gostar, eu chamo você pra virar um caçador e se inscrever no canal. Agora se você já é um caçador nível 3 estrelas, dispara o dedão no like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre as habilidades de Jim Freaks. Então vamos lá meus amigos, se você teve a impressão que a habilidade Nen do Jim era usar qualquer Hatsu que foi usado contra ele, você está enganado. Isto é apenas uma amostra da sua genialidade de conseguir decifrar e entender outras habilidades e replicar como se fossem suas. Seu verdadeiro Hatsu é um mistério e sabemos que um usuário pode usar seus poderes de diversas formas. O Gon tem as suas variações no Janjanken. Kirua é um gênio que pode transformar um yo-yo em algo mortal ou usar a habilidade mais quebrada de toda série, o Godspeed, onde ele programa o seu corpo pra reagir a qualquer ação usando eletricidade que alerta o seu cérebro mais rápido que os impulsos cerebrais. A verdadeira velocidade de um deus. E temos Jim Freaks, respeitado por todos e que deve ter diversas formas de utilizar o seu Nen. Quando Isaac Nitero o elegeu como sendo um dos cinco maiores usuários de Nen, eu não creio que o presidente estivesse se referindo ao nível de força e poder destrutível, e sim na forma e criatividade que Jim emprega o seu Nen. Dito isto, podemos nos aventurar pra descobrir pelo menos aqui um pouquinho das habilidades do Jim, ao qual já temos dicas deixadas na série. Relembrando, a jornada aqui do vagabundo Jim Freaks, temos algumas coisas em comum que vão te chamar a atenção. Durante o seu encontro no topo da árvore do mundo, o Jim conta ao seu filho sobre a escavação das ruínas de Lurka. E segundo ele, a curiosidade pelo local foi o estopim que o levou a se tornar um caçador. E após 15 anos, Jim criou uma instituição sem fins lucrativos para pesquisar e reparar o local das ruínas. O projeto foi concluído com a cooperação de 10 entusiastas que doaram o pouco dinheiro que puderam e que ainda trabalharam juntos no local. Jim lembra que colocar os pés com eles dentro daquela tumba era muito mais precioso pra ele do que as informações que ele coletou das ruínas. Depois disso, temos a Ilha da Ganância, um videogame famoso em todo o mundo, reproduzido no console Joy Station e que atualmente está esgotado. E é vendido em leilões do submundo afora pelo preço exorbitante de muitos bilhões. O jogo transporta os corpos físicos dos seus jogadores para o mundo da Ilha da Ganância, liberando-os apenas em três situações. Quando eles morrem e nesse ponto, eles realmente morrem na vida real. Quando utilizam uma carta especial no jogo que os deixa sair ou então quando eles vencem o jogo da ganância. Só pode ser jogado por pessoas que podem usar o name. Só que Grid Island, a Ilha da Ganância, é um lugar real. É uma ilha localizada a leste do continente Yorbyan e foi criado para simular um jogo que eu pessoalmente acredito ser uma simulação para o que vão encontrar no continente escuro. Mas isso é outra história. Tirando Jim, temos um total de 10 pessoas responsáveis pela criação do jogo. E acontece que o nome Grid Island é na verdade um acrônimo aqui composto pelas primeiras letras dos nomes dos seus criadores. Alguns deles inclusive estão na ilha como Game Masters. Mas por fim, temos a viagem em direção ao continente escuro. A equipe de Bionetero ao qual o Jim se juntou tem um grupo de mercenários que o Jim os fez passar para o seu lado, lhes pagando uma fortuna. Curiosamente, essa equipe é formada por 10 pessoas. Perceberam aqui as coincidências? Ruínas de Lurka, Grid Island e Continente Escuro. Equipes de 10 pessoas. E eu creio que o Togashi está dando dicas aqui de qual é a habilidade nem do Jim. Ela é criar infraestruturas e organizações nem trabalhando em conjunto com outras 10 pessoas. Mas olha isso aqui que insana. Vai até um outro vídeo depois. Porque eu creio que a ressurreição, a reencarnação de Kaito já pode ter sido planejada desde o início da série. Além disso, em conjunto com Kaito, também temos possíveis dicas que comprovam que essa habilidade nem do Jim acabam sendo bem reais. Eu estava pesquisando um pouquinho e me deparei com um site japonês onde eles listavam a origem dos nomes de Hunter x Hunter. Como o Togashi se inspirou, como o Kura Pika, que é uma alusão a luz e escuridão. Já que Kuro significa escuro, pica, luz. Ou então Kiru, que é uma clara alusão a Killer, assassino em inglês. Gon Freaks é mais engraçado. Gon Freaks vem de Corn Flakes. Segundo a dubladora do Gon Aya Junko Takeuchi, ela falou que vem de Corn Flakes. Mas o ponto de interesse aqui é a dupla Jim e Kaito. Que vem de uma pedra energética chamada Jim Kaito. Pegou aí? Jim Kite. O nome de Kaito se escreve como Kite, mas se pronuncia Kaito. Tá bom, galera? Então o nome de mestre e aprendiz vem dessa pedra chamada Jim Kaito. E olha que interessante, é dito que esta é uma pedra de poder ligada a ressurreição. E Kaito, como sabemos, foi derrotado por Neferpto, guarda-costas pessoal do rei Meruen. Mas depois acabou reencarnando na forma de uma garota chamada Reina. A irmã do próprio Meruen. E isso aqui é muito legal. Porque olha só, a esposa do Togashi, Naoko Takeuchi, autora de Seiromun. Nasceu em uma família especializada em joias de alta qualidade. E pesquisando um pouquinho mais em sites japoneses, depois que eu descobri essa coisa sobre o Jim Kaito. Essa pedra energética, que em tradução livre significa a Zincita. Eu fiquei abismado com os significados que ela tem. Jim Kaito tem o significado e o efeito de criar novos valores. É uma pedra poderosa que faz você criar bens e serviços revolucionários. Ajudará a quebrar o bom senso e as regras exigentes. Jim Kaito também tem o poder de combinar com sucesso coisas que antes não tinham conexão entre si. E é recomendado quando você precisa abrir novos caminhos. Quebrar o bom senso e as regras existentes. E o poder de combinar com sucesso coisas que antes não tinham conexão entre si. Olhem para Grid Island. Aquilo é uma coisa sem lógica. Então a habilidade Nem Dedim provavelmente tem a ver com conectar um grupo de pessoas. Combinar coisas que antes não tinham conexão entre si segundo a própria pedra. Tudo isso em prol de um objetivo em comum. Afim de superar dificuldades e formar a equipe mais forte em batalhas de equipe. E é por isso que das ruínas lá no princípio. Passando pela Ilha da Ganância e agora em direção ao continente escuro. Ele sempre tem que estar com 10 pessoas ao seu lado. Esse conceito também é apoiado pelo fato do Jin ter literalmente recrutado criminosos desesperados. E que foram condenados a morte. Como o próprio Hazor que acabou sendo um co-criador da Ilha da Ganância ao seu lado. E agora Jin se alheou a mercenários de Bionnetero que parecem mais criminosos do que qualquer coisa. Então é bem seguro pensar que a própria Ilha da Ganância foi criada com a ajuda da habilidade do próprio Jin. E que aparentemente requer 10 membros para funcionar em sua totalidade. Quando você olha para outros feitos menores. Mas que ainda assim são incríveis. Feitos pelo Jin. Você para para se perguntar como isso é possível. O rádio que o Gon escutou a fita é um deles. Ele imbuiu aquilo com emissão e aprimoramento por mais de 10 anos galera. O rádio não foi destruído pelo soco do Kirua. Nunca nem chegamos perto de ver alguém fazer isso por todo esse tempo. E eu particularmente acho que o Jin ele é um mestre emissor no nível extremo. Eu sei que especialista parece muito mais legal. Mas eu particularmente gosto muito mais da ideia de que ele não seja especial. E que ele tem essa vibração de Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho. A análise de caráter Nen do Hisoka coloca o Jin Freaks como um emissor. Isso pode parecer até mesmo casual. Como um desanimador no princípio. Ele não sendo um especialista com todas essas habilidades que ele consegue fazer. Mas eu creio que a sua habilidade Nen é o poder de se conectar com esses 10 usuários de Nen. Utilizando sua aura como uma só. E onde ele emite a sua aura Nen. Para criar uma rede entre seus 10 aliados e seus próprios nós de aura. E ao fazer isso todos eles ganham acesso a reserva de Nen uns dos outros. Além de atingir inclusive 100% ou mais de proficiência em todas as categorias Nen. Acumulando a afinidade de cada membro. Isso seria muito legal. As restrições claro. São o número de pessoas para isso funcionar. E o Jin só pode sincronizar com pessoas que lhe devem, confiam totalmente. Ou então que estão em um grupo e uma equipe específica que tem um objetivo em comum. Isto poderia explicar porque Jin está sempre em grupos, equipes e organizações sem fins lucrativos. As ruínas, os mestres do jogo, da Ilha da Ganância e a equipe de Beyond Etero para o continente escuro. Apesar de ser teimoso e parecer ruim com seus relacionamentos. Jin está sempre se juntando a um time de usuários Nen. E você poderia pensar que ele evitaria isso porque é muito complicado para ele lidar com pessoas. Mas em vez disso o vemos tentando desesperadamente conquistar os corações da equipe de expedição de Beyond Etero. Chegando a pagar incríveis fortunas para que ninguém saia da equipe. Agora combine esta habilidade com o seu vasto conhecimento do Nen. E o seu talento de recriar um Hatsu do zero. Depois de vê-lo brevemente em ação. E você tem algo surreal. Com as pessoas certas, uma equipe liderada por ele, ele poderia fazer qualquer coisa com essa combinação de Nen. E este poder pode ser a chave para tornar o impossível, impossível. Na Ilha da Ganância mesmo temos uma amostra disso. Peguem a respiração do anjo que mais parece milagre do que uma habilidade Nen. E todos os outros feitiços overpowers do jogo são Hatsus desenvolvidos pelo grupo de Jin usando esta técnica. Inclusive o Jin pode até invocar o panda fora da ilha. Então ele pode usar essas habilidades como um todo. Pensem no rádio que ele deixou para Gon e que Rua não destruiu. A fita, Grid Island e a imitação do Hatsu do Deliorio. São todas habilidades principalmente ligadas ao emissor. Mas mescladas a outras categorias. E por fim pensem o quão parecido com o que já vimos de Jin se encaixa nessa possibilidade. Seria no mínimo irônico ser Jin vagabundo Freaks, o cara que ninguém gosta, transformasse a apreciação de fazer companheiros em uma habilidade Nen. Usando isso como uma restrição do mais alto calibre. Claro, para o Jin que ninguém gosta de ficar perto. Muito legal né galera? Eu acho que não pode ser descartado o fato de 10 pessoas estarem sempre presentes nas expedições que o Jin faz. E essa coisa da pedra realmente me pegou de jeito. Jin Kaito que está ligado a ressurreição. Mas também está ligado a conectar pessoas em pró de um objetivo comum para abrir novos caminhos. E até mesmo fazer coisas malucas como quebrar a complexidade da lógica. Interessante né? Gostou desse vídeo? Qual que é a habilidade Nen do Jin? Tem alguma teoria? Coloca aqui nos comentários. Mas se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.